Estrada de Joselândia. E ele lhe agrediu com o que? Com a pedra? Com faca? Foi a fia e a mãe dela. A fia dela segurou e a velha ficou me batendo. Lá veio o velho com pau, disse que ia me matar. E ele vai te matar por que, se não tinha motivo? Pois é, cumprindo o roubo da fia dele. Ah, ela está sendo acusada de ter praticado o roubo? Ela rouba mesmo, desde pequena. Roubou o que? Roubou a roupa da minha fia. Ela era ladrona, desde pequena, entendeu? Aí tem a fia dela agora, ela fica cobrindo o roubo da fia dela. E ela quis defender a fia dela? Foi. E aí foi pra cima de você? Foi, com a altura de pau. E não estava sem ação. Me bateram, está toda roxa. Você agora vai fazer o exame de cortelito, né? Me machucou muito.